Fala galera da Microsoft na área, nos trazendo para vocês, sou mais, sou bem, tchau, aqui é de Car Mechanic Simulator 2021, mano, estou no level 21 falar nisso, então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu ainda vou tentar buscar os 6 dígitos aqui, mano, ó, tá 99,920 e poucos, vocês falaram que se eu tirar aqui a parte de dentro aqui do carro, tá ligado, e tentar fazer uma restauração, eu chego 6 dígitos, né, eu tinha esquecido desse detalhe, né, então a gente vai mexer e também vamos colocar ele no dinamômetro, vocês pediram também para eu colocar ele no dinamômetro, então vou fazer isso, mano, já deixa teu like, te inscreve no canal, você que gosta aqui de Car Mechanic, não te esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações aqui do canal, e bora para o vídeo, puxa a vinheta! É, então vamos lá recuperar o bichão, tá ligado, vamos lá recuperar as peças, laspecitas, laspecitas, não tem como recuperar laspecitas, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, pô, achei que dava para recuperar laspecitas, não dá para recuperar laspecitas? Ô, sacanagem, ô, ô, sacanagem isso aí, viu, então vou comprar novas, fazer o quê? Já que a galera falou que dá os 6 dígitos, tá bom que eu coloco uns bancos mais, mais a cara dele aqui, ó, acho que esse banco aqui é muito mais a cara dele, Vamos comprar dois aqui, vamos comprar uns volantes também, mil graus, tá ligado? Volanteira, mano, eu não vou querer abanhar os volantes dele não, tá ligado? Vamos colocar um volante simbólico aqui, vamos colocar ela lá fora, porque parece que aqui eu não consigo mexer com nada, aí, vamos colocar aqui, vocês falaram, eu tinha esquecido de mexer no interior dela, mano, sério, eu tinha esquecido, aqui ó, banquito de couro, las banquitas, Lá volantes, lá volantes, lá volantes, e chegamos nos 100 dígitos, ô pai, nem queria, nem queria, vamos aqui então levar ela para o dinamômetro, vocês falaram pista de teste, eu acho que é aqui, né? Acho que é na pista de teste mesmo, né? Não é isso? É isso, produção, deseja prosseguir com o teste de freio, vai fazer os testes, né, mano? Vou fazer os testes, ó que doideira, mano, agora é eu que coloco o carro aqui, figura no freio, figurei no freio, olha papai, beleza, agora coloca aqui de novo, figura no freio, fazendo o teste, né, mano? Tem que fazer o teste para mostrar para o cliente que está tudo 100%, que está tudo em riba, beleza, suspensão frontal, eita, trepidação, trepidação, hein, suspensão está ok, está ok, ok, aí, trepidação na traseira agora, vai, ui, vai, estou trepidando na traseira, vai, espia, beleza, qualidade 100%, beleza, completo, é isso? É. Tá completo, tudo 100%, tudo coisa mais linda, deixa eu ver se subiu alguma coisa, porra nenhuma. Mas aí, velho, não é aqui que era o dinamômetro, não? Pera aí que agora eu vou resolver essa fita aqui, mano, eu vou resolver essa fita aqui, sério, ó, pera aí que eu vou ver aqui, o que que está faltando aqui para eu colocar mais? Mano, vocês falaram um monte de coisa, eu leio quase todos os comentários, tá ligado? E aqui, ó, nossa, 20 mil dinamômetros, mano, construção de... Mano, mão perto da garagem permite medir a potência, amplia os seus serviços através de ajustes. Eu vou comprar essa parada, vai, nós já estamos com dinheiro mesmo? Nossa, eu gastei 20 mil nisso aqui, eu sou meio retardado, eu acho que eu tenho problema. Mano, se não valer a pena, mas eu vou ficar tão bolado com vocês, serião, se não valer a pena, eu vou ficar tão chateado com vocês, mas tão chateado. Mas vocês falaram, não, não, Michael, que papapá, que é popopô, que é tocotô. Então tá bom, aí, chegamos no Dina, certo? Compramos dinamômetro, beleza, o que eu posso fazer aqui no Dina? Aqui é para ampliar um pouco mais a garagem, e aqui não há caixa de câmbio personalizada. Como eu não tenho a caixa de câmbio, eu me ferrei nos 30, gastei 20 mil no dinamômetro. Deixa eu ver aqui, desejo para eu seguir com o dinamômetro, desejo. A potência de fábrica é 456, isso aqui, mano, já tinha no carro mecânico em 2018. Eu não sei o que eu paguei 20 mil para fazer isso aqui, mas vocês pediram, né? Vamos dar uma olhada. 531 cavalos, um ganho de 75. Beleza, show. Interessante. Como é que eu saio daqui agora? Ah, obrigado. Aí, legal. E não mudou nada, eu gastei 20 mil por culpa de vocês. Vamos lá, né, mano? Já compramos tudo que tinha que comprar, já resolvemos tudo que tinha que resolver. A oficina está quase toda completa, né? A oficina está quase toda completa. Temos aqui 157 mil. Então, vamos vender a nossa Lamborghini Diablo. 174,774 reais. É, mano. Lamborghini foi de vez, e coloquei tudo que eu podia, peguei os seis dígitos do jeito que vocês falaram sobre os bancos. Eu leio os comentários de vocês, então, por gentileza, mano, comente, beleza? Comente. Vamos aqui, então, no leilão. Vamos no leilão. O leilão é mais barato. Eu quero pegar um carro especial hoje pra gente. Vamos embora. Manos, eu cheguei aqui no leilão e olha o que nós temos aqui. Temos uma Liberty Walk de 50 mil, preço mínimo. Caramba, velho. Isso aqui já é baguião, velho. Vamos dar uma olhada. É, ela está... Nossa, ela está perfeita. Pai amado. Olha isso, mano. Quanto que vale um carro desse? Assim, no estado... Mano, V8. Então, 451 cavalos, 45 mil quilômetros rodados. Olha. Vamos ver até quanto esse leilão vai. Bora ver. Eu vou tentar dar o lance. Vai aqui. Nossa, 60, mano. Nossa, esse leilão está indo muito pra cima. 80 conto, velho. 80 conto. Nossa, esse carro vai pra um 100, mano. Olha. Olha isso. Eu perdi. Eu perdi de propósito. Eu não ia pagar 96 mil nesse carro. Eu não sei quanto que ele vale, tá ligado? Mas não ia pagar. Vamos... Vamos... Pera aí. Vamos sair daqui. Eu quero sair daqui que eu quero fazer um bagulho. Eu vou lá no carro zero. Nas paradas de carro zero. Pra gente ver quanto que os carros valem. Pra gente tomar uma base, tá ligado? Pra gente tomar uma base. Olha. Aqui nós temos alguns carros. Esse Viper aqui, por exemplo. 149 mil. É impossível a gente achar um Viper desse, né? Mas é só. 72 mil vale um RS4. Vou ver aqui. 138 mil vale um Grand Cherokee, vamos dizer assim. Um Jeep Grand Cherokee, né? Eu queria um catálogo completo. Eu não tenho um catálogo completo. Não, patrão. Olha o parceiro. Eu queria um catálogo. Se eu não tivesse um catálogo aí não, seria tão útil, velho. Se eu tivesse um catálogo. Tá ligado? Não só esses três carros lixosos aqui. Tô brincando. Tem um Viper ali, tá ligado? Vamos retornar à garagem. Vou dar uma ida lá no ferro velho. Pra ver o que a gente acha. Manos, eu tô com uma ideia de querer um carro muito legal. Mas assim, um carro pique seis dígitos de view. Tá ligado? Eu quero seis dígitos de view. Então, compartilha pro amigo seu que eu vou caçar o carro aqui. Chegamos aqui no leilão. Ao primeiro V assim. Não tem nada de interessante. É o primeiro V, né? Ao segundo V a gente não sabe. É o terceiro V também. Aí já vira 3V, né? V, 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 V. Ó, temos um Lancer aqui. Pena que nós já fabricamos. E ele não dá muito lucro. Então, não compensa. Nós fabricamos ele recentemente. Temos aqui. Ó, a gente sabe o quanto esse carro vale. Setenta e poucos mil. Ele já tá valendo onze. Tá caro. Temos um Corvette. Doze e quanto o Corvette. Corvette também dá pra fazer acontecer. Temos um Lincoln. Lincoln não. Esse aqui é o Impala. Impalazão. Sete conto. Mano, eu tô... Eu acho esses carros muito legais. Só que eu quero um carro... Tô querendo um carro hoje que... Que vai chamar um pouco mais de atenção. Eu tenho mais um celeiro aqui. Quem sabe esse celeiro nos dá sorte. Tá ligado? Eu tenho mais um celeiro. Esse celeiro aqui seria de grande importância. Homem, papai! É hoje! Já estamos aqui no celeiro. Você chega a dar medo, né, mano? No celeiro daqui. Para a música. Para tudo. Tá ligado? É, por aqui... Nada. Bem, não me decepciona. O que é isso? Uma BM, né? Uma Ticona. Ela tá com zero quilômetro, praticamente. O que mais temos aqui? Fala que tem um carangão que vai me... Eita! Vai! O lugar aqui é bem esquisito! Hum! Papai! Temos um Audi. Pau! Empala aqui! Empala da polícia! Caramba! Empala da polícia! 18 pontos! Mano! Esse empala da polícia seria legal! Esse Audi aqui também... Deixa eu ver quanto que esse Audi tá valendo. 42! Será que dá lucro esse Audi? Creio eu que dá, mas não é o carro que eu tô procurando. Vamos atrás. Aqui estou eu no leilão de carros. Eu vou primeiro nesse aqui. Ixi, meu alarme. Vou primeiro nesse aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos um Daytona, hein, velho? Aqui ele tá num estado muito bom de conservação. Eu não quero carro com estado bom de conservação. Eu quero carro que vai ser lixoso pra conseguir... Pra resolver, tá ligado? Ó, temos um DeLorean aqui, velho. Do De Volta para o Futuro, tá ligado? Temos um DeLorean. Mano! Não é ainda nenhum dos carros que eu tô procurando. Opa! Pera aí. Não é, não é. Vou voltar e vou sentar aqui de novo. Porque eu vou caçar o meu carro! Eu vou achar meu carro! Tô aqui no ferro velho de novo. Vou mudar o Tiburon. Cinco mil. Nossa! Um Firebird. Dezesseis contos. Mano! Se esse Firebird é dezesseis contos do jeito que ele tá aqui. Horroroso. Quanto que... Ó, só o Daytona ali, velho. Ó o Braia! O Braia tá batido aqui, doido, ó. E três mil. Ó o Braia. E é o Braia mesmo, com a pintura do Braia e tudo mais, ó. Mas não é isso que eu tô procurando. Mano, eu queria muito aquele Daytona ali. Mas eu vou deixar ele pra fazer num próximo episódio. Tá bonitão, mano. Nossa! Ele foi o meu primeiro carro, pra quem não sabe. Foi o meu primeiro carro no... Meu carro mecânico em 2018, mano. Eu tenho um shot of all por esse carro. Mas eu não vou... Não é a missão agora. Não é a missão. Não é a missão. Vou gastar uns dois mil a mais aqui. Mais dois mil. Eu tenho até 170 pra achar o carro que eu quero. Demorou. Demorou, mas achei. Demorou, mas achei. Chevrolet nova. Chevrolet nova. Eu acho que esse Opalão aqui é muito a nossa cara. Tá ligado? Muito. V8. Mano, nós vamos de Opalão. Opalão. Zica do Pantanal, Mato Grossense. Nós vai de Opala. Se liga no Opaleira. Ah, moleque doido. Eu sabia que eu ia achar ele. Mano, eu nunca tinha feito esse carro. Nos carros mecânicos e tudo dessa vida. Tá ligado? Nossa Senhora. Ó, Opalão. O meu Chevy Nova preferido. Mano, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. É meu, pai. Não vem tomar não. Não vem tomar não que é meu. É meu. Eu já... Eu já vou mostrar pra vocês que eu não tô afim de brincadeira, mano. Sério. Eu já vou mostrar. Mano, eu vou jogar esse carro pro chão afora. Vou pintar ele de preto. Vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Não pode... Aí. 11111. Ganhei o carro. Recebi. Vamos levar pra oficina. Não era o que eu tava esperando? Não. Não era o carro que eu tava querendo. Tá? Mas na hora que eu achei o Chevy Nova, meu coração meio que palpitou. Palpitou mais forte. E coisa e tal. Falou assim. Nossa, Mark. Eu acho que é você. E foi. Eu tô aqui mais de 30 minutos procurando o carro que eu quero. Não era o Chevy Nova. Mas assim, o Chevy Nova, o palão, eu acho que ele é um carro de respeito pra gente mexer também. Não que os outros não sejam, mas eu acho que esse aqui vai dar bom. Olha aí, ó. Chevy Nova. Já tomando prejuízo de 900 conto. Significa que ele vai lucrar. Vai dar pra fazer uma lucração. Vai dar pra lucrar nele. Chevy Nova aí, bonitão. Ziga do Pantanal. Mano, eu vou começar a mexer nesse carro? Mas eu quero tentar mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez, produção. Vai que dá certo. Eu quero meu carro. Pelo menos a gente já pegou um carro ali já que eu sei que vai dar bom. Né? Cadê o carro, mano? Cadê o carro, velho? Não acho o carro, mano. Não acho o carro. Véi, eu vou falar um bagulho pra vocês. Esses dias, eu fiquei caçando ele, ó. Um tempão pra gravar. Aí eu achei a Diablo. Aí eu falei assim, vamos fazer a Diablo. Eu não achei ele até agora. Tá ligado? E eu falei assim, vamos fazer o Chevy Nova. Se você sabe que carro que eu estou procurando, deixe nos comentários. Porque o carro é um carro muito difícil. Principalmente no modo Hardcore. Se eu conseguir ele no modo Hardcore, mano. Nossa. Eu vou soltar um foguete porque ele é muito difícil de conseguir. Mas vamos lá. Mano. Tamo de Opaleira. Opaleira tá... Merece o like? Não merece não? Opaleira mil grau aí, ó. Ah, moleque. Merece o grau demais da conta. Olha bem pra cara disso. Coisa maravilhosa. Vamos dar uma futricada nele. Deixei ele bonitão. Eu gostei dessas rodinhas do jeito que ele ficou, mano. Vamos ver. Oito tá quase todo completo. Hum. Problema, hein. Problema. Problema. Nossa. O serviço de restauração aqui vai dar problema. Vou começar a desmontar a suspensão desse carro aqui. Deus abençoe a América. E vambora que bora. Deixa o like, hein. Ah, galera. Um detalhes básicos aqui. Tem a galera falando assim. Ô, Maicon. Tem como você colocar na ordem aí o carro mecânico pra gente colocar aí no Meraca os episódios e tal? Manos, eu criei uma playlist que a ordem tá certinha. É só você clicar, dar play e começar do zero. Vou tá deixando ela na descrição aqui. Vocês podem ficar à vontade. Vocês vão começar do zero mesmo até vocês chegarem onde é que eu tô aqui. Show de bola? Então pode ficar à vontade. Tá na descrição aí. Tá escrito playlist CMS 2021. Beleza? É nóis. Vou acabar aqui. Valeu. Tchau. Galera, já desmontei a suspensão quase inteira dessa joia, tá ligado? Pensa, suspensa ou suspensãozinha do ministro, tá ligado? Pelo menos a frente é um pouco trabalhosa. Mas o restante é legal. O restante é bom. O restante é interessante. Mano. Eu não sei se eu vou deixar ele preto ou não. Mas que eu vou jogar esse carro pro chão. Eu vou, mano. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Botar um Azaro 22, tá ligado? Vai virar um Hot Wheels isso aí. Não quero nem saber. Ó, se você estiver assistindo agora nesse exato momento, coloca assim, hashtag Hot Wheels. Do jeito que você colocar tá certo, tá? Porque Hot Wheels é um pouco difícil. Eu acho que nem eu sei escrever Hot Wheels agora nesse exato momento. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí. Agora eu quero saber se eu sei escrever Hot Wheels. Pera aí. Ó. Hot. Hot Wheels. Acho que tá faltando um E aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Se não for esse aqui, deixa nos comentários aí que eu quero ver se vocês são... Se vocês são bons mesmo, se vocês são bons. Mas eu acho que é Hot Wheels é assim mesmo. Vamos fazer um Hot Wheels. Quero nem saber, pai. Quero nem saber que eu vou fazer um Hot Wheels. Ai, pai. As peças estão com bastante problema, né, velho? Bastante, bastante. As pecinhas com problema sério. Então, quando eu falo com vocês aqui, eu acabo dando problema. Pera aí. Beleza. Mano, eu só quebrei aquela peça. Vocês acreditam? Eu só quebrei aquela peça. Só quebrei aquela peça. Sério. Vamos montar essa suspensão aqui. Deixar ela lenda de aboneta. A coisa mais maravilhosa da sétima série. Da sétima... O que eu falei em sétima série? Não entendi, não. É, tem umas que estavam muito ruim, viu, mano? Nossa, tem umas partes da suspensão aqui que não... Nem se eu quisesse. Ah, é, mano. Eu já tenho que comprar esse bagulho dos discos aqui, hein, velho. Vou comprar esse bagulho dos discos. Cadê? É mil e pouco só. Entendi, ó. Dá pra gente mexer aqui nas paradas tudo, tá ligado? Deixar aqui, ó. Ah, moleque! Vou comprar aqui, ó. Aê! Aí, ó. Já dá aquela torneada gostosinha. Pra gente ter um discão zero quilômetro aqui, tá ligado? Tem um inscrito que todo vídeo meu, ele comenta isso daqui. Ele falou... Ai, coloca isso aqui e tal. Vai dar bom, coisa e tal. Parará que pororô que é teu que saiu. Agora a gente tá fazendo acontecer aí, ó. Já estamos restaurando a maioria das peças. Isso. Coloca a outra aí. Isso. Pode colocar aí. Já vamos colocar essa daqui já. Que agora nós temos... Pra não precisar gastar dinheiro, né, velho? Eita, é ventilado esse daqui, ó. Ô, cabeça de nós tudo. Mesmo esse tal de Microsoft. Ótimo, mano. Que isso. Vou colocar um ventilado aqui. Que é sacanagem, né, mano? Vou colocar um ventilado nessa febre aqui, ó. Maquininha nova lá. Profissional Break Station. Ah! Acabei de falar. Gastei meu português todo. Aí, ó. Nossa, esse aqui tá feio, hein? Tá feio. Putz, eu tô precisando fazer isso também, amigo, mano. Tem uma ventilada lá que tá... Qual o outro? Tá da... Tá ali. Hum, como é que fica top? Só demora, né? Só demora um tiquinho. Assim, coisa pouca, mas demora. Beleza. Acabou? Vou colocar mais um ventilado aqui. Aí, ó. Vamos ver. Ficou bom. Aí, ó. Ventiladozinho, zero quilômetro. Aí, eu tenho que comprar um rolamento. Vou comprar uns rolamentos aqui. Oh, meu Deus do céu. Ficou um bocado aqui. Ficou com uns quatro. Vou ter que começar a fazer umas peças, mano. Fazer umas paradas. Esse motor aqui, eu vou arrumar um jeito de pintar ele. Deixar ele a coisa mais bonitinha desse mundo. O varanil, tá ligado? Eu vou dar uma mexida nesse cara aqui. Se ficar rascarrão, vai ficar... Vai ficar God. Vai ficar top. Ficou aqui. Vou acabar aqui e já volto. Bora. Ficou aqui. Ficou aqui. Galera, não sei se vocês perceberam, mas a maioria das peças eu tive que comprar, rapaziada. Esse carro está com alguns problemas. Sério. E assim... A gente está gastando bastante de grana nele, tá ligado? A gente já está com um lucro razoável aqui já. Uns 5 mil. Não vai ser um carro para a gente lucrar. Então, eu acho que se não for um carro para a gente lucrar, vai ser um carro que a gente vai ficar com ele. Eu tenho quase certeza. E assim, mano. Vai ser meu xodó da oficina esse Opalão, tá ligado? Tem gente que vai falar... Ah, mas não é um Opala. Mas eu sei que não é um Opala, mano. Mas eu gosto de chamar ele assim. Tá ligado? Então, relaxa. Se o carro é meu, eu chamo ele de Johnson. de Joãozinho, tá ligado? Vamos lá, mano. Deixa eu colocar aqui. É ou não é? Concorda comigo? Ah, é. Se você concorda, deixa o like. Vamos lá. Ó. Pera aí. Aí, ó. Aí, pô. Vamos acabar essa suspensão aqui. Esse carro aqui, eu vou botar nele um motor envenenado. Se ele dá um lucro legal, a gente vende. Se não der, vai ser o primeiro carro da oficina, tá ligado? Aí, depois a gente vende ele, compra outro, sei lá. Mas compensa, compensa. Esse aqui eu vou fazer com o maior amor do mundo, velho. Beleza. Nós já estamos aqui. Deixa aí. Vou deixar a enquete lá no meu Instagram. Rebaixa ou não rebaixa? Tá bom? Se vocês falarem que sim, vocês podem ter certeza que eu vou chocar por chocar fora. É nóis! Conto com o like de vocês. No próximo episódio, a gente monta o motor. Eu acho que acaba ele. E tamo junto, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado pelo acesso. Deus abençoe. Valeu!